Conferência de imprensa com Matilde Jorge e Francisca Jorge depois da vitória na primeira ronda do Pares deste Del Monte de Lisboa em Open. Parabéns, circunstâncias um pouco difíceis pela chuva, lá conseguiram acabar o encontro que haviam começado hoje, uma primeira reação. Eu acho que jogamos bem, elas tinham um jogo assim diferente, muita bola por cima e eu acho que desde o início nós falávamos com a outra, a comentar que sabemos jogar este tipo de jogo, sabemos enfrentá-los, mas temos de ter um bocadinho mais de paciência do que o normal, com os jogadores que jogam um bocadinho mais normal e acho que conseguimos fazer um bom jogo, fomos à procura de sermos nós a tomar a iniciativa e acho que passou um bocadinho mais por aí, também é óbvio que não foi ideal ter começado ontem, mas pronto, acordar para jogar singular e depois afinal sermos pares, endor, mudou um bocadinho a logística, mas acho que pelo menos eu que tinha um singular escolhido é bem e acho que ele também estava preparado para o embalto. Este jogo teve, acho eu, particularidade de serem duas irmãs contra duas irmãs, não é? não deve ser assim muito habitual na vossa carreira, digo eu. Recordam-se de ter assim situações dessas? Quais? Para lembrar, mas acho que já tivemos uma dessas. Já tiveram pelo menos uma vez, sim. Eu tenho a ideia que já lavei essa cena, mas agora não estou a ver aqui fora, mas... Pois... Estava tratando a mãe... Opa! Não estou a lembrar. Não, pá... Por serem irmãs é essa a pergunta. É só uma curiosidade. Do facto de serem nem de serem... É questão é que elas vão ter, se calhar, tanta... Desculpa, eu estou de tudo. Eu acho que falo, acho que falo um bocadinho também pela Ancelia, mas eu acho que falo um bocadinho Eu acho que é sempre giro, porque não deixa de ser especial poder jogar com a tua irmã e só o facto de as duas jogarem em modalidade, acho que é giro. E pronto, são gêmeas, o que é mais engraçado ainda. Eu acho que nós vamos com umas gêmeas, por acaso. Agora estamos a falar agora. Não acho que foram outras gêmeas. Estás para ver a confiança? Sim, exato. Porque agora está-me na cabeça. Mas sim, acho que é engraçado. Acho que é giro, é uma espécie giro. Sentiram do outro lado vocês? Nota-se que têm uma química entre as duas e conhecem-se tão bem em corte que já não precisam falar, não é? Sentiram isso também do outro lado? Eu acho que elas estavam conectadas, imagino, porque ambas sabem como é que as duas jogam, e eu acho que elas sabiam, e jogavam mais ou menos parecido as duas. Eu acho que cada um mais vezes quando levantavam, ou viam mais rápido, eu acho que a outra sabia sempre mais ou menos como é que ela ia jogar. Por isso eu senti que elas as duas sabiam como é que a outra... Estão bem, por aí. Exato, como é que iam jogar. Não sabiam como é que nós íamos jogar, mas eu senti que elas sabiam sempre o que é que iam fazer. A outra ia fazer, mas não conseguimos ser perigoso. As vossas experiências juntas já... Mas nós também somos bastante boas. Já recebem melhor os beijinhos uma da outra ou isso ainda é...? Sim. Já sei que é uma guerra. E tu, Francisca, como é que estás também para o Singular, não é? Porque ainda tens uma longa semana pela frente. Preparada. Estava preparada hoje. Tenho uma ronda difícil pela frente. São todas. Não há rondas fáceis. Ela é nova. Está subindo o banco. Está a jogar bem. Está a jogar um ténis. E porque é lutadora. E sei que não vai dar nenhum ponto de bola. Não há jogos. Não vai ser um jogo fácil. Por isso é isso. Acho que tenho capacidades e tenho armas para enfrentá-la e para levar à vitória. Mas tenho que conseguir aplicá-las e jogar bem. E acima de tudo querer muito. Eu, pronto, tenho feito. Tenho vindo a fazer isso bem. Nas caldas acho que também correu bem. Apesar de ter levado aquela vitória na meio-final até um bocadinho exausta. Mas acho que foi bastante positivo. Porque mostrei o querer e é isso que levou até esta semana. Em que ponto é que descendes? Começou-te de 24 anos. E há muito tempo. Mas é a maturidade que estava a fazer a diferença, a começar a fazer a diferença agora. Também são pontos no ténis que estão a ser trabalhados para melhorar? Por certo, mas como é que tem sido melhor? Eu sinto que tenho tido uma progressão, uma evolução bastante linear. Acho que todos os anos evoluo, todos os anos tenho melhor ranking. Não tive um pico, como se calhar têm as miúdas agora da atualidade. Mas, pronto, fiz o meu caminho e estou a continuar a fazer o meu caminho. E eu acho que sempre fui uma rapariga madura, mesmo quando era mais nova. E pronto, o meu tipo de jogo. E acho que o meu tipo de jogo também mostrava um bocadinho isso. Se calhar ainda não tinha conseguido ter aquele, digamos, aquele torneio que me abrisse os horizontes. A mentalidade realmente foi que era muito isto. Mas a verdade é que eu sempre quis muito isto. Se calhar não lhe dava da melhor forma. Não sei exatamente o que é que foi, mas acredito que é levar isso um bocadinho para a frente. E deixa a fluir. Sim, eu não falei contigo também sobre aqui a caçula. Mas como é que foi ver também este momento dela que está... Foi uma afirmação também agora nos cinco lares. Seja o primeiro de muitos, mas como é que foi também do outro lado estar desse lado, com a irmã, a vê-la a marcar uma posição também na carreira dela. Eu tenho um carinho muito especial por ela e sempre a apoiei. E sempre vou apoiar e muito quero assim. E eu digo isto a toda a gente, porque a gente sabe que é a primeira pessoa que me vai passar vai ser a Matilde e eu vou ficar super contente e que seja assim. Acho que mereceu, já vinha a trabalhar bem. Se calhar é um bocadinho também que estava a dizer de mim. Se calhar não tinha conseguido concretizar essa maturidade, digamos assim. E conseguiu agora. Pronto, às 20? Sim, às 20. Sim, às 20. Mas pronto, independentemente. Está a jogar um ténis e acho que isso é o mais importante. E é isso que ela tem que levar para a frente também. Continuar a trabalhar bem, porque o trabalho paga. E é isso acreditar que é possível de mais e melhor. E já houve oportunidade pelo menos para um abraço que foi merecido. Já, já, já. Ah, pronto. Não, estamos bem. Acho que estamos as duas no meu caminho. E é continuão. Se correr bem, tens muitos encontros nas pernas nas próximas horas. Aguentas fisicamente o cair bem? Se as coisas correr bem, claro. Sim. Estava, por acaso, a perguntar se estava cansada. Pronto, não deixa de ser. A semana passada foi pesada. Apesar de que já tive tempo para recuperar e estou bem. Só que é isso. Eu sinto que, às vezes, estamos habituados a levar tanto a cara em cima que depois parece menos carga. Depois o corpo parece que depois relaxa. Depois quando começa a aparecer a carga, depois custa mais. Mas também estou preparada. E estou habituada a fazer dois jogos por dia. Se calhar não tem que ser três. Agora para a frente. Também um pequeno tempo ajudar. Porque nos cobertos não dá para fazer muitos jogos. Ou pronto. Vamos ver como é que também se resolve aquilo. Mas é isso. É jogo a jogo. Tentar tornar os jogos fáceis. Por preferência. Mas é isso. Isto até pode ter sido bom. Nós não sabemos nada sobre amanhã. Mas as previsões não são brilhantes. Caso chove e até tenhas de jogar ali, já tiveste uma primeira experiência no parque. Sem dúvida, sim. Foi porque ontem, lá está. O meu primeiro dia de jogo ia ser de terça-feira. De pares. Que ia ser bom para dar uma entrada na terra atida. Porque vindo de piso rápido. Não foi conseguido. Mas foi bom ter esta entrada. Se calhar um bocadinho. E sendo que vai chegar à minha. Ter aquela adaptação melhor ao indoor. Acho que é bastante positivo. Mudou um bocadinho o tipo de jogo. Eu queria só perguntar o Matilde. É aqui um bocadinho diferente. Mas tu com 20 anos. Nesta nossa fase de tênis português feminino. As costas com mais idade. Jogaram esta prova. Tivemos raparigas muito novas a estaiar-se. A Francisca e a Matilde. Também Matilde, exatamente. Mesmo com 20 anos. Sentes-te a Kika. Já falamos disto algumas vezes. Também ainda é nova. Mas já há mais tempo. Mas sentes-te com 20 anos. Também já aqui com um papel um pouco agregador. Para jogadoras ainda mais novas do que tu. Portuguesas? Sim, nas portuguesas obviamente. Sentes-te esse papel também. Sendo número 2 nacional. E já estando aqui há algum tempo. Mesmo com 20 anos. Neste meio não senti tanto. Senti por exemplo. Em Leiria, Santarém. Que a Kika não estava a jogar. Eu que até fui longe. Mas eu era a única rapariga portuguesa a estar em prova ainda. E pronto. No turno meio eu estava com todas as portuguesas. Estava dando bem com o caso da gente. E... Desculpa. Pronto. E... Depois estava... Pronto. Via todas as portuguesas. Mas... Não estava lá a Kika. Então eu sentia que... Eu como foi-me... Ao longo da semana consegui ainda estar em prova. E elas... Quando perderam mais cedo. Eu senti quase que eu era... Pronto. Eu não sei explicar bem. Mas eu era a única portuguesa. Com essa carga em cima. Tipo. Para o turno meio em si. Então eu sinto agora que quando... Não estou a jogar mesmo os termos com a Kika. Eu sinto quase que... Eu tenho um portal da Kika de ser a número 1. Percebe. Mas não sendo de... Ser a melhor. Mas... Quando chego mais umas das outras. Sinto isso. Mas... Não sinto que é uma coisa que... Que me pese. Acho que só... Só tenho de dar motivações a elas também. Para... Pronto. Já que a Kika agora não joga. E não ganha os turnéis. Ou também não chega longe. Se eu também consigo fazer. Elas também o conseguem fazer. E... Qualquer um consegue fazer. Só tem de trabalhar. Até deve ser bom para elas. Porque... Tens mais de 2, 3 anos. E já tens muito mais experiência. Também sentes que elas olham para ti. Quase de baixo para cima. Esta... Já está aqui há muito tempo. E é número 2. Não. Acho que... Fala no lado positivo. Sim, sim, sim. Uma referência vácuo. Quase. Podemos falar assim. Pois. Não sei. Isso será uma pergunta a fazer a ela. Isso eu não sei. Mas... Não sei se sou vista como um exemplo. Mas... Ok. Sempre... Bom. Não tenho de mostrar. Mas... Só quero também que elas vejam de uma forma de... Lá está. Se eu o consigo fazer. Se o que eu consigo fazer. Tipo. Elas também o conseguem fazer. É só também acreditar no que ele não. E tentas ajudá-las a enquadrarem-se na... No torneio. Na competição. Porque... Há umas que eu dão melhor que outras. Não é óbvio. E... E falo abertamente com toda a gente. Ahm... Pronto. Às vezes nós temos... Conversas e situações possíveis com o ténis. Mas... Há muitas conversas sobre o ténis. Ahm... Cada um dá a sua opinião. E nós... Acho que aí é que também dá para perceber um bocado da experiência. Ou não. E... 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 Acho que falar isso agora também. Acho que é... É o único tipo. Estamos todos bom mesmo. Sim. Exato. Queremos todas que Portugal suba no ténis feminino. Não é... A Gica chega lá e está com os queridos. Não é? Falamos. Estou. Tchau. Obrigado. Obrigada. Obrigada.